Fala galera, tranquilidade? Pois é, meu, depois de um bom tempo sem postar vídeos, estou aqui de novo. Infelizmente, vocês podem agradecer a esses pagaços que... Eu não vou citar nomes, é melhor até eu não citar nomes, mas eu não postei vídeos, porque está acontecendo o seguinte, galera. Eu divulguei meu MSN e uma galera me adicionou, mas uma galera mesmo, sei lá, cerca de 60 pessoas me adicionaram no MSN. E essas pessoas não sabem distinguir o que é online, o que é ocupado e o que é ausente. Eu posso estar ausente, que o animal fica enchendo o saco, velho, me chamando toda hora no MSN, chamando a atenção, certo? Isso atrapalha demais, cara, e... Quando eu estou gravando vídeo, se alguém fica chamando a atenção 600 vezes, se o freio estiver ligado, o jogo vai sair, certo? E quando voltar o jogo vai travar, então, meu, vai tomar no cu, velho. E eu não vou citar nomes, mas é lógico que a pessoa sabe que eu estou falando dela, e não é só uma pessoa, velho, infelizmente são várias. A galera é meio retardada, eu não sei o que está acontecendo, velho. Putz, eu vou passar a recusar todo mundo da MSN, não acho que não está tendo outra escolha. Mas beleza, deixou vazado aqui. Então, galera, eu estava fazendo até essa mesma missão aqui, velho, vou ter que fazê-la de novo. Eu odeio fazer a mesma coisa duas vezes, mas não tem jeito, meu, vá. Isso incomoda, velho, infelizmente. Então, galera, está rolando alguns atritos aí no YouTube, eu e um outro carinha, mas isso está normal, acontece mesmo. Sempre tem um para testar sua fé, mas é isso aí, estamos firmão na quebrada, beleza? Não dá nada. Pô, eu cato esse carro aqui, velho, nessa outra parte da cidade, ele anda demais, velho. Olha esse monumento ali de Paris, ali de Paris, até parece que é perto. Ai, caramba, para ver se é a grade. Até parece que Paris aqui é pertinho, né, mas é bem legal isso aqui, eu não lembro o nome, arco, qualquer coisa. Mas é bem showzinho. Vou tentar, galera, matar mais inimigos, a galera está falando aí que eu... Ei, filho da puta, sabe dirigir, não? A galera está falando que eu estou matando poucos inimigos, certo? Então, vou tentar matar o máximo possível durante as missões. Ah, galera, eu também vou ter que dar uma acelerada aqui no detonado, porque... Detonado não, no playthrough, que realmente está muito lento e... Ninguém gosta de nada lento, muito menos eu. Beleza, vou pegar fogo nesses caras aqui já. Cara, chato. Bom, acredito que o cara morreu, né? Bom, matando esse general, galera, a gente ganha uns pontos aqui extras, né? Não sei se vocês estão ligados nisso, mas ganhamos sim. Deixa eu catar de novo aqui minha... Minha tranquinha, ver se está vindo alguém. Não, a barra está limpa. Uou! Bom, esses caras são chatos, meu, na moral. Olha, eles arrancam o sangue desgramado, tá louco. Aqui está cheio de sniper, velho, olha que miséria. Tentem, galera, atirar no tanque desse cara, é... Não sei se vocês já notaram, mas um tiro ele explode e vira... Trazer esses pedaços, então é muito bom isso. Tentar matar esse cara aqui... Beleza, já elps. Deixa eu ver, tem esse aqui também que está enchendo o saco. Morre, infeliz, cão. Deixa eu ver... Cara, charopão... Mais algum outro, isso aqui. Bom, acho que já basta, né? Planta, maldito. Bom, deixa eu liberar esse cara aqui, que parece que é o que está pedindo. E aí, doido? Bom, e aí, cara? Vambora. Escape the nesses. Beleza, né? Vamos dar o fora, então. Se esse cara vim, meu... Oxi. Paran... Ei, meu... Bicha louca, vem comigo. Não, cadê esse animal, meu Deus do céu? Tipo, o cara sumiu. Simplesmente sumiu. Ah, olha o cara aqui. Ei, cara, tu é retardado? Pra cá, meu? Over here, over here. Cara, mola, velho. Que mola. Vem, cara. Vamos dar o fora daqui logo. Deixa eu ver se eu descolo um carro. Olha, o meu está parado bem aqui. Que milagre. Olha esse carro aqui de... Seis rodas. Deve ter dois motores. Olha mais um, meu. Que coisa escrota. Salve aí, maluco. Então, o que é um alemão como você que está trabalhando contra esse novo lado? Eles não são meu lado. E no obstáculo, o ladrinho correndo por minhas veias é uma sentença de morte. Como você entrou nesse jogo? Eu fui estudado como um engenheiro de radio em Heidelberg. Minha família foi levada quando o ladrinho deram o poder. Eu acabo aqui. E então você se juntou na presidência? Parece que o único sentimento que tinha que fazer isso. Ah, levar o cara pra base. Ok, bem legal ver essa marcação aqui em florescente, velho. Gostei bastante. Mas, não deixe de virar o sol aqui em florescente. Você disse assim.